Essa é a versão 2 dessa proposta, que tinha sido apresentada num fórum anterior. Essa versão tem a mesma, é mais ou menos a mesma coisa, porque procura ver que com os endereços que se recuperem ou sejam devolvidos quando concluir a necessidade pela qual foram alocados os recursos que saíram da reserva específica da região. Agora a gente consegue ouvir. Desculpem, eu falava que a segunda versão de uma proposta já apresentada, em resumo, é a mesma coisa. É um texto que foi simplificado. A justificativa é estabelecer o que se faz com os recursos recuperados ou devolvidos e que tenham sido originalmente na reserva para infraestrutura crítica. O intuito é que eles sejam devolvidos e reintegrados para que possamos conservar o máximo possível desses recursos. Simplesmente na versão 1 era um pouco mais longo e alterava outras partes no manual. A versão atual se reduz a acrescentar este ponto nesta seção no manual. Acrescentar este texto, o ponto 8, no caso de que os endereços IP alocados a partir dessa reserva sejam recuperadas ou devolvidas, estes endereços devem ser devolvidos, voltar para a reserva. Os endereços recuperados ou devolvidos que voltarem, deveriam manter a quarentena correspondente antes de voltar a ser alocadas. Esta é uma simplificação da versão anterior, que alterava três seções no manual e esta simplesmente é isto. é mais simples e tem o mesmo resultado que a versão anterior. De fato, esta é toda a proposta. Não sei se vocês têm comentários. Obrigado, Edmundo. Esta proposta ainda não tem análise de impacto do staff. Então, é uma proposta muito nova, apresentada muito recentemente. Então, vamos convidar para que inicie o tempo de discussão. E pedimos que vocês compartilhem suas dúvidas, opiniões ou comentários no Q&A, ou perguntas de respostas do Zoom, ou levantar a mão aqui para pedir falar no microfone. Cada pergunta tem até dois minutos para ser feita e até dois minutos para ser respondida pelo autor. Abrimos os microfones. Ricardo, com a palavra. Agora sim, Ricardo Patara, eu só queria falar que concordo, que, de fato, o que Edmundo falou, eu quero reforçar, já foi discutido, contou com o apoio e é verdade que se discutiu no last call, por isso voltou. Então, eu quero falar que eu concordo e acho que é muito importante para o LACNIC. Obrigado, Ricardo. Jorge Palet, eu já referi na lista, faz algumas semanas, embora eu concorde com o espírito da proposta, eu vejo que tem dois detalhes que, para mim, são bastante importantes. O primeiro é que, se a gente está procurando recuperar recursos, e temos um EFC que está falando que pode-se evitar usar esses recursos, não faz sentido não incorporá-los nessa parte do manual. Por outro lado, o que não considero lógico é que cada vez façamos um manual de políticas mais extenso e mais complicado. Estou me referindo que o ponto 8, com uma redação diferente e com o mesmo significado, poderia ser incluído no ponto 6. Então, tornar mais extenso o manual de políticas em vez de abreviá-lo, eu acho que não ajuda e também complica a interpretação, ainda mais para quem é novo. Justamente, faz duas semanas, eu respondi que esse ponto, a observação que você faz de que cabe no ponto 6, para poder aplicá-lo no 6, deveria ser referido a espaço de reserva. Na minha opinião, eu acho que é uma coisa a ser discutida em uma outra proposta, porque estaria abrangendo dois tópicos diferentes, sobre um é em que condições está esse espaço, e a outra é o que você faz com o espaço recuperado. E para tornar mais claras as coisas, eu sugiro que sejam propostas específicas. Eu acho que o ponto que alteraria o que você refere, ser o 2332, o manual de políticas, que estabelece as condições para alocar o espaço. Eu acho que existe, mas sugiro que seja feito em uma outra proposta, para não, sobre a outra observação de que alterar esse texto poderia mudar o ponto 6. Eu acho que depois de ler os pontos, incluídos 2, 3, 5, acho que acrescentar esse ponto, enfatiza o que é preciso fazer com esses endereços recuperados, mais do que alterar o ponto 6. Pode falar. Olá, eu sou Eric Hernandes, da Conecta do México. Eu só quero referir que concordo com o texto apresentado. Eu entendo que é importante esclarecer o que se faz com os recursos que vão ser recuperados e estavam alugados para a infraestrutura crítica. Obrigada. Para quem está no Zoom, para pedir a palavra, você tem que levantar a mão. Clicar lá embaixo no Zoom, levantando a mão. Pedir levantar a mão. Temos alguém no Zoom, Franco? Alguém na fila? No Q&A? Não. Tem o Nico. Nicolás. Sim, Nicolás Antoniello. Falando no meu nome. Eu tenho uma pergunta, porque entendo o espírito da política e concordo no esclarecimento que se faça com os recursos recuperados para a infraestrutura crítica. Mas o Jorge fez um comentário hoje, fez uma referência a uma RFC. e fico preocupada sobre qual é o RFC e qual é a relação direta com a definição de alocação e reserva do LACNIC para recursos críticos. É um RFC que trata sobre os endereços IPv6, se você precisa de endereços IPv4. Jordi, queres agregar algo? Sim. Você quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Sim, eu expliquei na lista, e é uma coisa que no fórum anterior na Bolívia, tanto Ariel como eu referimos, talvez não lembre o número de RFC, mas o que se trata é de falar que no IXP você não precisa endereços públicos. Então, se estamos tentando recuperar recursos e temos uma nova forma que não precisa de endereços públicos, então temos que tentar aproximar o problema de uma vez só. Entendo também o posicionamento de Esmundo, que ele acha que deve ser uma proposta diferente, mas do meu ponto de vista, se as duas coisas estão relacionadas, deveria ser uma única proposta. 5549, obrigado, Ariel, por me lembrá-la do número. Obrigado, Jordi, pelo esclarecimento. A minha única observação, então, é se a gente está falando de endereços IP reservados por decisão da comunidade para recursos críticos. É um caso específico de recursos críticos, mas não é único, tem outros. Então, deveríamos ver se a inclusão de uma coisa que fica clara, se eu tenho endereços IPv6, eu posso usar endereços IPv6, não precisaria dos endereços IPv4, mas isso não abrange todos os casos de alocação de recursos críticos. E, além do mais, parece que fica um pouco misturada a alocação de IPv4 com IPv6. Não sei, é uma observação. Esta proposta apenas procura ver como lidar com os endereços que a gente recupera. Falar do RFC que é referido, está ligado a alterar a forma como a gente aloca esses endereços, não o que fazer com os recuperados. é por isso que eu acho que isso deve estar em uma outra proposta. Para ser claro, porque para não ter na mesma proposta, dois assuntos, como é que eu faço? Vamos ver se a gente foi isso separado em dois pontos claros. Temos uma pergunta no Zoom. Vamos ver se consegue nos apoiar com isso. Temos uma pergunta de Fernando Frediani. Um comentário que diz, eu concordo com o espírito da proposta. e... ...ficar o manual de políticas. Muito obrigada, Fernando e Franco. Obrigada, Fernando e Franco. Tem mais uma pergunta no Zoom? No momento, não. Continuamos aqui com o Ricardo. Eu estou falando no meu nome. Eu concordo com a proposta. Concordo com o que fala Edmundo. O RFC se refere a que posso anunciar prefixos IPv4 sobre sessões estabelecidas em IPv6, mas infraestrutura crítica, que é o pool reservado sobre o qual estão falando, vai precisar de IPv4. e não é... não se refere apenas a IXPs. A proposta é infraestrutura crítica. Se depois vamos definir infraestrutura crítica, podemos fazê-lo, mas eu concordo com a proposta. Obrigada. Agora, Ricardo. Ricardo Patara. Só para esclarecer que eu concordo novamente. Concordo com o que falou Edmundo. São tópicos diferentes. Hernão fez um comentário bem importante. Não é só IXP, mas além disso, já se referiu várias vezes que se tenta falar e tentar recuperar endereços. a proposta não trata disso. A proposta trata de que, no caso de devolução ou recuperação, o que fazer? Não procura recuperar recursos. Obrigada, Ricardo. Jorge. Só para esclarecer. Eu coloquei a Nicolás, o exemplo do IXP, mas esse exemplo se aplica a qualquer infraestrutura crítica, bem como a qualquer rede. Eu não falo que seja um caso específico, serve para qualquer caso. Ariel. Minhas duas objeções da versão anterior era que não ficava claro o que era a infraestrutura crítica e justamente a possibilidade de usar essa tecnologia, esse RFC. Eu, assim, Edmundo, as suas duas respostas resolvem minhas perguntas, e então estou a favor desta proposta. Eu gostaria que se definisse bem o que é a infraestrutura crítica em alguma outra sessão. E como você falou, também, além disso, eu gostaria que o uso dessa tecnologia se reforce para não usar de forma errada os recursos na hora de alocar novos endereços, podendo usar isso para poder cuidar desses endereços. Obrigada. Essa questão dá espaço para que se apresente uma proposta que trate esse tema sobre o que é a infraestrutura crítica. Isso vai fora do alcance, fica fora do alcance dessa proposta. Nicolás Antoniello, também falando no meu nome, tem uma questão aqui. Tem outro exemplo, se vamos colocar exemplos que é muito mais relevante em alguns casos a infraestrutura crítica que é a questão de solicitação de espaços de endereçamento IPv4 para colocar um servidor DNS. No RFC podem falar que você pode usar IPv6 e não ter IPv4, mas a realidade é que se você vai montar, você é um ISP novo, vai montar um servidor DNS, você é um provedor servidor DNS autoritativo e vai montar um DNS, você vai precisar de um espaço de endereçamento IPv4 enquanto exista IPv4, isso é sempre por dizer assim. Então, certo, em alguns casos pode se aplicar a RFC e prescindir do uso do espaço de endereçamento IPv4, mas em outros casos não, eu pessoalmente entendo que não pode, não é possível. então você precisa ter disponível espaço de endereçamento IPv4, portanto, é bom cuidar desse pool, então no caso de retornar de endereços, é boa a proposta da política, esses endereços devolvidos ou recuperados, porque a política não força a devolver ou recuperar no caso de devolvê-las que não sejam mandadas para o pool central e atribuídas a quem pedir um endereço IPv4, mas que continuem no pool de reserva para infraestrutura crítica. Esse pool onde retornam os endereços IPv4, que depois podem ser solicitados, a fila de espera, não quero dizer uma coisa horrorosa, mas deve ser de 10 anos, então não faz sentido extinguir potencialmente o espaço de endereços reservados para casos específicos, como são estes que estamos referindo, como infraestrutura crítica, que de fato também não é um nome muito feliz para essa infraestrutura por outras razões, mas não vamos discutir agora, eu acho que é preciso preservá-lo, portanto, eu continuo concordando com a proposta. Obrigada, Nicolás. O microfone continua aberto, tem alguma pergunta via Zoom, Franco? Por enquanto, não temos mais. Bom, muito obrigado a vocês todos por compartilharem sua opinião, vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso, queremos lembrá-los. Edmundo, estamos prontos, sim, muito obrigado por sua apresentação. Então, lembramos que a temperatura da sala só é para que conheçamos a aceitação da proposta, isso não é considerado uma votação. Então, vamos pedir ao staff do LACNIC que nos ajudem para a contagem na sala. Para as pessoas que são a favor dessa proposta, por favor, levantem a mão. muito obrigado. aquelas pessoas que sejam contra a proposta, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. aquelas pessoas que se abstenham, levantem a mão, por gentileza. Muito obrigado. agradecemos ao staff. A proposta LACNIC 223, gestão de recursos recuperados da reserva de infraestrutura crítica, fecha em, aqui, gestão de recursos recuperados com origem de reserva de infraestrutura crítica, ela culmina em oito semanas, a discussão em 20 de junho de 2023. Então, a partir desse ano, dentro das semanas, os moderadores comunicaremos à comunidade se a proposta chegou a consenso. Portanto, quem tiver perguntas, peça ajuda ao staff do LACNIC. Não aparecem os resultados no Zoom? Não. O poll do Zoom não apareceu. Então, habilitamos outro espaço. vamos ver se eles podem resolver. Franco, aqui apareceu. Obrigada. o pessoal, no, não está disponível. Ah, então, estamos en there. Sim, vamos. Bom, para quem está no Zoom, agora apareceu o Paul. Vamos dar mais alguns segundos para que possam emitir sua opinião. Vamos passar para a próxima proposta, então. Podemos fechar o Paul no Zoom e passamos para a próxima proposta.